Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segundona, segundona brava, dia 25 de fevereiro de 2022, aí você deve se perguntar, mas segunda-feira brava por quê e por qual razão, Nilson Araújo? Por quê? Porque aqui, numa segunda-feira típica dessa, é o Chicotris, o Chicote Estrala, não é isso? É, o Chicote Estrala, mas olha aí, você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo através do nosso WhatsApp, vamos colocar aqui na tela, está na tela aí, 997824426, 997824426, vem comigo, vem junto com o Nilson Araújo, prestação de serviço, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, envie para este WhatsApp e vamos compartilhar, se inscreva no canal aí da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho, como você bem viu aí na tela do seu celular, do seu smartphone, do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, é isso aí, então vamos lá, vamos para frente que atrás está cheio de gente. Olha, eu começo aqui falando de um homem de 38 anos, que foi preso em flagrante por furto qualificado, foi na cidade americana, neste último final de semana, no sábado, veja aí, a guarda municipal foi que atendeu a esta ocorrência, ele foi flagrado, veja só, senhoras e senhores, tentando levar os registros de oxigênio de uma unidade de pronto atendimento lá de americana, da UPA, mas é sacanagem, hein? Olha aí, daqui a pouco o caso da garotinha Cecília, hein? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o caso da garotinha Cecília, que graças a Deus conseguiu ser transferida para o hospital aqui da da nossa região, mas voltando aqui no caso, foi no bairro São José, né? Olha aí, no bairro São José, em americana, né? Olha aí, o homem tentou furtar um registro de oxigênio de tubos de cobre, né? Após ser detido, ele confessou o crime e mostrou onde, né? De onde ele tirou os objetos. Na mochila do suspeito, está aí a guarda municipal de americana que atendeu a ocorrência. Na mochila foram encontrados aí, ó, os tubos, os oxigênios, os registros, que estavam todas, né? Todos na mochila de couro, com várias ferramentas, três terminais do registro ali de oxigênio. O homem foi levado para o plantão lá de americana, foi preso em flagrante, agora vai responder por furto qualificado. Lá é americana e aqui em Santa Bárbara do Oeste também, senhoras e senhores, olha, só que aqui foi a polícia militar que atendeu a essa ocorrência. Foi no bairro Molon, é isso? Bairro Molon, homem de 44 anos, veja aí, homem de 44 anos, foi detido, investigado por participação de furto a uma empresa no feriado, hein? E isso, foi uma empresa, essa empresa de quê? É uma empresa que faz produtos, né? Seriam produtos de sucatas, é isso? Produtos de sucata, na rua Luiz Suzigan. Olha aí, então, 4h50 da manhã, dia de Tiradentes, o veículo Ford K, um Ford, perdão, Ford K, não, um Ford Corriere, né? Prata teria sido visto, né? Esse carro teria sido observado, acompanhado e aí a polícia chegou até imagens da empresa, que filmou tudo, né? E aí foram parar até esse investigado que foi detido, né? Vamos ver, porque ele acabou confessando o crime, acabou confessando o crime e agora não adianta, hein? Não adianta agora chorar, se chorar, vai ter que dar chupeta pra ele, hein? Vai ter que parar de chorar, não vai ter como mais, hein? Olha, vamos falar aqui do caso da pequena Cecília. Familiares procuraram a nossa reportagem no sábado, pela madrugada. Aliás, o pai, é o Caio, né? O Caio entrou em contato comigo, né? O Caio, que é o papai da pequena Cecília, ele entrou em contato comigo via WhatsApp, falou, Nilson Araújo, por favor, me ajude, ajude a minha filha. Ela sofreu queimaduras, né? Pelo corpo, praticamente 30%, né? 30% do corpinho queimado e ela tá precisando ser transferida para a UTI, para o hospital de queimados. É o apelo de um pai. O que que estaria acontecendo? Os familiares estariam numa confraternização, um momento esse que uma pessoa foi lá e pegou e foi atear fogo ali, né? Nesse tacho, né? Esses tachos de alto, né? Que é incrível. É muito perigoso, tem que ter muito cuidado e esses tipos de acidentes são frequentes. Se com o tacho, com o botijão de gás, é um perigo, imagina o de alto, né? Tem gente que coloca até gasolina, pode acreditar, pode acreditar. Mas foi um acidente, um acidente que a família fez o apelo nas redes sociais. Tá aí a pequena Cecília junto com a mamãe, né? A mamãe. Imagens do corpo de bombeiros lá, foi em Americana, no Parque Gramado. Isso, o acidente ocorreu no Parque Gramado e a garotinha estava necessitando de uma transferência para um hospital de queimados aqui na nossa região. O rapaz que foi acender, né? O tacho, ele também foi vitimado, foi transferido para um hospital também aqui da região e uma moto também foi atingida. Tá vendo ali, ó, uma moto caída? Olha, ó, uma moto caída e que também foi atingida pelo fogo, hein? A criança até então aguardava pela transferência para o hospital e graças a Deus na madrugada já de sábado para domingo já teria acontecido aí. E ela está na Unicamp, é isso? Na Unicamp. Agora precisa ver, pode voltar para mim aqui, Laércio. Precisa ver o seguinte, né? Se na Unicamp, qual será o diagnóstico, o diagnóstico, né? O laudo para o tipo de tratamento da pequenininha. Você vai ter que sair de lá da Unicamp e de repente ir para outro hospital. Para outro hospital de referência, hospital de queimados aqui na região. Porque Limeira tem, né? Já vê também. Mas eu tenho certeza, viu? Papai Caio. Papai Caio, fiquei sabendo que muita gente ajudou, tá? Muita gente se mobilizou. Foi postado na rede social aí pela mamãe. É Letícia, né? O nome da mãe foi postado na rede social. Muita gente se mobilizou. E nesse momento, preste atenção no que eu vou falar. Nesse momento, não é de repente o fulano ou ciclano ou beltrano que conseguiu misericórdia de Deus. O importante é que deu certo a transferência e agora ela está sob o cuidado médico. O importante é que a pequena Cecília, ela volte. Ela possa se recuperar. Porque queimadura não é fácil. A gente que tem filho pequeno, né? Eu tenho um pequeno Nicolas de 5 anos. E pelo amor de Deus, se acontecer um arranhão no menino, a gente já fica muito preocupado. Ainda mais, imagina-se uma queimadura. Então, agradecer a Deus primeiramente e ao empenho de todos. A Secretaria de Saúde do município, a Secretaria do Estado de São Paulo, o Hospital Santa Bárbara também. Por isso que eu falo, a importância, apesar que no caso da pequena Cecília, ela necessita, necessitava até pelo então, ser transferida para um hospital de queimados. Mas eu falo da importância da UTI neonatal. Então, volto nesse assunto. A UTI neonatal é de extrema importância. Atenção, deputados estaduais, deputados federais. Alô, prefeito municipal. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar em cima de uma UTI neonatal para a gente poder salvar vidas. Vidas de crianças que, às vezes, sofrem acidentes. Tem um outro caso aí também que a gente vai estar acompanhando. É um caso de uma garotinha que está precisando de um neurocirurgião. É isso? Ela precisa passar por um neurologista. Garotinha caiu da escada. Essa tem dois anos, né? Esse caso está sendo apurado aqui pela nossa reportagem. Viu só? Não tem UTI neonatal e não tem neurocirurgião. E aí, hein? Cidade de 200 mil habitantes. Então, está mais do que na hora de... Não é fulano ou ciclano ou beltrano, como eu bem disse aqui. O importante é unirmos forças para que os benefícios, né? Como essas unidades de urgência e emergência, as UTIs neonatal, né? Os especialistas também em pediatria possam atuar e vir também atender as crianças aqui da nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. E estamos aqui, olha, torcendo. Torcendo. Papai Caio, estamos aqui torcendo. Estamos rezando muito, orando muito para que a sua pequenininha se recupere. Tá bom? Ela vai se recuperar. Se Deus quiser. Conte conosco. Eu ainda não tive... Eu falei com alguns familiares. Não consegui falar ainda com o papai Caio, depois da transferência. Mas falei com... Acho que é com a tia, né? Deve ser irmã dele, não sei. Irmã da mãe. Mas já estão ali, né? Já estão ali mais, entre aspas, um pouco mais calmo. Pelo fato da transferência. Mas quero dizer que o nosso programa está aqui empenhado para ajudar vocês. Conte com a Rádio Brasil. Conte com o SB Notícias. Tá bom? Tá certo? Que Deus abençoe. Vambora! Acabou? Então tá aí. Para você uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. E qualquer informação a gente volta aqui no plantão do SB Notícias. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, programa Espaço Aberto com Nilson Araújo, através da Brasil FM 81,9 e Brasil AM 690. Daqui a pouco, às 11 horas, pelo rádio. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri